Bom dia a todos. 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 Eu procuro um amor que eu ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa que eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Por um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo E aí 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 Perco a noção do tempo Mas nunca o sentido da vida Perco as pessoas que amo Mas nunca o amor por elas Perco vários colegas Mas nunca os verdadeiros amigos Perco a coragem Perco a coragem Mas nunca perco a fé E mesmo que eu perca tudo Nunca perco a esperança De ter tudo outra vez Eu sou Jennifer, aluna do quinto ano Meu poema chama Esperança 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 É saber que essa pandemia vai acabar E que tudo vai passar Esperança É saber Que logo nós vamos voltar ao mundo normal Esperança É proteger E saber Que se você se protege Você protege o outro Esperança Esperança É saber amar Ter compaixão E saber Que dias melhores virão Mãos dadas, não serei poeta de um mundo caduco, também não contarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas não têm grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afacemos, não nos afacemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi o suspiro a anoitecer. A paisagem vista da janela não distribuirei entre o presente. A paisagem vista da janela não distribuiria. Não concluí o caralho, nem que ele não se sabe por ser aqui. Por exemplo, é a minha matéria. O tempo é presente, se der um presente, ajuda a presente. Minha amorosa, do que esse ano há, é a escola coronel confidencial. Parabéns a todos os alunos, aos professores envolvidos, à família. Então, nós temos nesse bloco lindas apresentações. Primeiro, o aluno Domingos, né? Que lindo desenho, quanta concentração ao desenhar. Que sensibilidade ao escolher o tema. Depois, a apresentação da música, Amor para Recomeçar, né? Que importante a participação da irmã, auxiliando, né? Que nós continuemos procurando o amor para sempre recomeçarmos. Temos duas apresentações da Antônia, da escola Antônio Persiliano Galdêncio, né? Nada melhor para lidar com todas essas angústias, mostrar a superação do dia a dia. Então, muito inspirador ver tanta dedicação da aluna Mirella e da família, né? E com certeza a educação transforma mesmo as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Como estavam falando. E os alunos, a Érica, a Jennifer, a declamação do poema Esperança. Parabéns pela bela participação. A esperança nesse momento inundando o coração de todos. E a escola Coronel Pontestal, a aluna Heloísa. Que linda declamação. Que linda apresentação. Quanta delicadeza, né? Em apresentar para nós o poema Mãos Dadas, do Carlos Drummond de Andrade. Parabéns a todos. E como vocês viram, teremos muita emoção hoje. Como da última apresentação, né? Os trabalhos estão maravilhosos. E com certeza nós vamos ter uma manhã muito abençoada. E muito linda, né? Em todos os sentidos. Então eu passo agora para a Marirassi. Para a gente continuar as apresentações. Bom dia, bom dia a todos. E eu vou mostrar o meu bloco. Que vai ser da escola E. Cicília Meireles. Com a apresentação do aluno Luan Mourinho Gonçalves. Na voz da aluna Maria Clara Hagrio. Com a orientação da professora Renata Amorim. Ela vai apresentar a música Renovação. Teremos também a escola E.E. Clarinda Machado de Sousa. Com a aluna Maria Luíza Pereira da Silva. Com o auxílio da professora da sala de leitura. Marcia Cecília Sacato Silva Franco. Outra aluna, a Bianca Prado Borges. Com a participação especial do seu irmão João Antônio Prado Borges. Orientada pela professora Galdênia Parecida Lopes da Costa. Da escola E.E. Clarinda Machado de Sousa. Na releitura do poema Esperança de Mário Quintana. A escola José Manuel Lobo está representada pela aluna Mirelle Pérez Bueno, do 1º C. Com a orientação da professora da sala de leitura. Célia Maria de Araújo Ponte Alba. Declamando o poema Retratos de Cicília Meireles. Também da escola José Manuel Lobo. Nós temos o professor intérprete de Libras. José Francisco Costa. Um vídeo de mensagem de fé e de esperança. Vamos para as apresentações. Acesse o professor de Cicília Meireles. Espero não só esperar Esperança com a sombra formar o meu lugar Quando tudo afundar e nada se afogar E pensar que não vai dar Esperança há de vir e renovar Mais leve o ar, mais calma então Funcionou como um ponte, mente no céu e pés no chão Empenho todo dia um pouco do que eu tenho Muda um pouco do que eu sou e se constrói E alegria se me permite então eu desenho E céu é esperança que ontem e hoje me guia Reflexões e preços caros, viver é tempo raro Olho pra mim mesmo e aqui dentro eu reparo Que mesmo em sofrimento ainda tá tudo claro Esperança no amor e amor na esperança Todo dia e sem praça a gente junto alcança O Poema da Necessidade É preciso casar João É preciso suportar Antônio É preciso tear Melquias É preciso substituir nós todos É preciso salvar o país É preciso crer em Deus É preciso pagar as dívidas É preciso comprar um rádio É preciso esquecer fulana É preciso estudar Vula Puc É preciso estar sempre bêbado É preciso ler Baldeária É preciso colher as flores de que rezam velhos alvores É preciso viver como os homens É preciso não assassiná-los É preciso ter mãos pálidas E anunciar o fim do mundo Carlos Drummond de Andrade Escola Tareinda Machado de Souza Sala de Leitura Lá bem alto Do décimo andar do ano Vive um louco chamado Esperança E ele pensa que quando todas as sirenas Todas as buzinas Todos os recorretos tocarem Atira-se e Ó delicioso voo Ele será encontrado Miraculosamente Incolume na calçada Outra vez criança E em torno dela Indagará o povo Como é teu nome Menininho dos olhos castanhos E ele lhes virá Lhes virá bem devagarinho Para que não se esqueçam O meu nome é Esperança Eu não tinha esse rosto de hoje Assim calmo Assim triste Assim magro Nem esses olhos tão vazios Nem um lábio amargo Eu não tinha essas mãos sem força Tão paradas e frias e mortas Eu não tinha esse coração Que nem se mostra Eu não dei por essa mudança Tão simples Tão certa Tão fácil Em que espelho ficou perdida a minha paz? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Eu sou intérprete de Libras Na escola Manuel Lobo E hoje eu vim aqui Para ensinar a vocês Duas palavras em Libras A primeira É fé A segunda É esperança Essas duas palavras Elas têm que andar Pessoal Juntas Unidas Neste momento Que nós estamos vivendo Então Muita fé Muita esperança Para todos nós Muito obrigado E fiquem todos Com Deus Pessoal Então Muito bonito Então A primeira O Luan A voz suave Da Maria Clara Esperança no amor E amor na esperança É acreditar e perseverar Com o outro poema Da necessidade de Drummond Nós vimos que os jovens Hoje Eles estão São protagonistas Estão lendo Estão declamando É preciso É preciso de leitura É preciso aparecer Aparecer Carlos Drummond de Andrade Depois Que linda apresentação Da aluna Bianca Com um cenário Que nos revela A esperança E a participação Da família Que é muito bom Para todo mundo Participando Todo mundo Contribuindo Todo mundo Entendeu O que a gente Estava E o que está Propondo Isso é muito importante A participação De todos Da escola Da comunidade Principalmente De casa Que a gente vê Que tanto necessitamos E com a aluna Mirela Quanta expressividade Que lindo Nossa Na voz dela No jeito dela Falar De interpretar Nossa Ficou uma reflexão Do nosso retrato Como somos Nossa O que nós nos vemos Quando nós nos olhamos No espelho O que enxergamos Maravilhoso E depois O nosso professor O José Francisco Que legal Participar Numa Mensagem De fé De esperança Muito obrigada Passo Para Outro Bloco Marta Obrigada Iracy Vamos lá Vamos continuar Então Nesse terceiro bloco Nós vamos ter O Lucas Robson Silva Chagas Da escola Epaminonda José de Andrade Com um vídeo Autoral Sobre esperança Da escola Também Epaminonda José de Andrade Nós vamos ter A participação Do Jonathan Lupe O tio da aluna Maria Eduarda Uma dança Contemporânea Da escola Gentila Guiz Epinati A aluna Tainá Tainá Vitória Com a sua família O Julián E o Lucas Agostini Vão apresentar A música Trembala Da Ana Vilela Da escola José Abrão Melien A aluna Sofia Orientada pela Professora Vanusa Apresentará O poema Quero Forças Em Mim Da autora Sandra Regina Russo Peixoto E finalmente Ainda fechando Este bloco Da escola José Antônio De Castilho O Matheus Santana Moraes Que foi orientado Pela professora Márcia Cristina E pelas coordenadoras Gisele E Perla A interpretação Da música Pausa Da cantora Vica Vamos apreciar Oi pessoal Meu nome é Lucas Eu sou aluna De Serum Anuado Colégio Camino José De Entrade Queria Desaprendar Um pequeno De Esperança É um sentimento Que se vê Como uma possível Realização De um próximo Desejo Consciência É coisa boa É um divino Ter Esperança É como ter fé Você sabe Que não pode tocar Você não pode Mas Você pode sentir Que está por vir Que vai acontecer Felicidade É algo Que todos almejam É algo Que poucos têm A felicidade A felicidade A quem Como a Esperança Para se obter É preciso Confiar De que o dia Vai chegar É preciso Buscar Não esqueça A felicidade Não esquecer A felicidade Não esquecer Não esquecer É algo Do que está E não esquecer De que o dia É algo O dia O dia É algo Amém. 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 Matheus, realmente o mundo está precisando de calma, né? Vamos lá. Da escola Epaminondas, nós tivemos o Lucas, que aliou a música, o talento dele no instrumento, com a fala, com o texto poético, aliando música e poesia. nessa declamação autoral que ele traz. Também da Escola Epaminondas, a apresentação do Jonathan, que bom, que gostoso, né, ver a família também presente nessa nossa amostra cultural, que também se concretiza com a Escola Gentila, que nós tivemos a Tainá com o seu pai, com o seu irmão, família cantando unida, que coisa gostosa de ver, de ouvir, parabéns e muito obrigada por esse momento, né. A Sofia, da José Abrão Millen, nos deixa um questionamento, né, que mundo é esse que queremos deixar? E eu acredito, Sofia, que nessa semana em que a gente está vendo tantas queimadas, né, nas nossas matas, no mundo afora, a gente não precisa nem ir muito longe, né, a gente está vendo os animais sofrendo, na nossa região a gente está sentindo o ar cheio de fumaça, então que mundo é esse que nós queremos deixar para as futuras gerações? Eu acho que é uma coisa, é uma pauta que tem que ser discutida na escola, né, porque amanhã nós não estaremos aqui, mas os nossos netos estarão, então essa preocupação tem que ser pauta de discussão, de reflexão, sim, que mundo nós vamos deixar para as futuras gerações? e finalizando o Matheus, né, precisamos de uma pausa, precisamos de respirar, respirar um ar puro, de preferência, e mantermos seguindo a nossa vida com bastante fé, com bastante esperança, com bastante calma. E vamos passar para o bloco seguinte, Sandra, com você. Olá, pessoal, bom dia a todos, todas. Nesse bloco nós teremos a escola José Florencio do Amaral, com a participação de professores, gestores, alunos, funcionários e familiares, tá? Eles vão estar apresentando a música O Que Cabe em Nós. Em seguida também da escola José Florencio do Amaral, a Thaís Borges de Carvalho, né, que é a nossa aluna, e o professor César Henrique Martins. É uma performance musical baseada no poema A Esperança, de Augusto dos Anjos. Após a escola Juracili Malupo, com a Melissa Elizabeth Oliveira Costa, o desenho A Esperança. Ela vai fazer essa apresentação do desenho dela. Em seguida, a escola Eni Tereza Longo Fracari. Toda a equipe escolar passando uma mensagem, tá? O texto é adaptado. Haverá a Esperança, de Braulio Bessa. Após a escola estadual Leonardo Lopes Bonfim, com a aluna Eliana Oliveira Carvalho e Álvaro Daniel Silva, com orientação da professora Noeli Paiva. representação por meio de desenhos. E também da escola Leonardo Lopes Bonfim, o aluno, desculpa, Eduardo Borges Santos, também com orientação da professora Noeli Paiva. É uma montagem com fotos. Nunca perca a esperança. Vamos assistir? Vamos assistir? O meu amor é seu último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor O meu amor é seu último coração Coração é seu último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe em três museus Temos todo o tempo, temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a viver. Nosso suor sagrado, é bem mais belo que seu sangue amargo. Esse desenho se chama A Esperança. Representa para mim uma luz. O fato de ter desenhado uma menina de máscara é devido a nossa quarentena pelo coronavírus. Na luz, podemos notar o coronavírus em si. Porém, o olhar da menina representa um olhar triste, com fé e esperança de isso acabar. Com todos respeitando a quarentena, eu tenho fé que isso irá acabar. Assim diz o desenho. Enquanto o amor pesar Mais que o mal na balança Enquanto existir pureza No olhar de uma criança Enquanto haver uma balança Há de haver esperança Enquanto você sorrir Por uma boa lembrança Enquanto você notar Enquanto você procurar Há de haver esperança Esperança no amanhã E no agora também Quem apreço é urgente Eu espero pelo amor Não adianta a esperança Se você não faz o amor É quando você está sozinho Que um abraço tem valor Repare que é no frio Que a gente busca o calor E é justo Onde existe ódio Que tem que espalhar a mão Não adianta existir Não adianta observar Se você não se mexer As coisas não vão mudar E até a esperança Vai cansar de esperar A esperança é o sentimento Que as coisas que desejamos Vão acontecer Quando menos esperamos Agredite no seu valor E prove você mesmo Que todos os seus sonhos São possíveis de alcançar Com força e coragem Lutarei contra meus medos E os vencerei com fé E esperança A esperança não é um sonho Mas uma maneira De traduzir os sonhos Em realidade Do futuro eu não sei Mas tenho fé na vida E esperança de um indo melhor Ter esperança É acreditar que existe Sempre uma saída Até mesmo para os problemas Que parecem possíveis de superar Se não houver esperança Não estaremos lutando Eu só tenho que dizer Eu sou tão feliz Eu sou tão feliz Eu sou uma vida Pela vida Pelo homem Pelo que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer Vamos lá fazer O que será Vamos lá fazer Vamos lá fazer O que será Fé na vida Fé no olho Fé no que virá Nós podemos É isso aí Lindos, né? Então nós tivemos A participação dos professores Do pessoal todo lá do Amaral Palavras, né? Fortes Coragem Alegria Sucesso Ousadia Realização Sonhos Acreditar Confiança Amor Otimismo Resiliência Paz Carinho Atitude Determinação Construção Fé O que falar, né, gente? Não tem o que falar Depois tivemos a Thaís Na performance Esperança não cansa Voltam sonhos Nas asas da esperança Que criatividade Que produção, né? A pintura toda que ela fez Da Juracia Melissa Que interpreta a obra Ela relata o que o coração sentiu Muito forte Aquele desenho dela E a equipe Toda também Participando da escola EMI Que lindo Ver todo mundo unido, né? Parabéns Foi lindo, gente Da escola Leonardo, né? A Eliana Oliveira A esperança É acreditar Superar E ter um mundo melhor Perfeito E pra finalizar Esse bloco, né? Nós finalizamos Com fé E confiança Nós podemos É isso aí, Eduardo Nós podemos Vamos continuar, gente? Vamos, sim Vamos continuar Com a apresentação agora Do quinto bloco E neste bloco Nós teremos A escola Pedro Pedrosa A aluna Pietra Com a coreografia Brincando e dançando Em seguida A escola Porfírio Pimentel A aluna Daniele Sob orientação Da professora Maria Amélia E a Kemely Também A aluna Kemely Com o desenho Believe, acredite Também A escola Porfírio Pimentel A aluna Ana Luísa Pereira Com uma animação Intitulada Esperança Em seguida A escola Professor Cícero Barbosa Lima A aluna Amanda Sob orientação Da professora Ângela E uma releitura Janelança Um portal de esperança E pra finalizar O quinto bloco A escola Décio Prata O Rogério Que é o PCG Com incentivo Da professora Mari Dalva E os filhos O Gustavo Que é aluno Do oitavo ano E o Samuel Com a apresentação Da música Construindo a Esperança Vamos lá então Para o quinto bloco A beschado O que é o que é o que é? O dia Beats, facts, colors and promises How to be brave How can I love when I'm afraid to fall Watching me stand alone All of my doubt suddenly goes away somehow One step closer How can I love when I'm afraid to fall Esperança É uma palavra pequena, mas que tem um grande significado No dicionário está descrita como uma simples forma Mas na real sabemos que é muito mais que isso A esperança é crer que o mundo pode estar em um lugar melhor Onde a natureza e os cintos são limpos e o ar é puro Um lugar onde as pessoas não morram por sua cor ou crença Onde elas não terão que se esconder apenas por amar umas as outras Onde feminicídio não exista E a cada sete horas uma mulher não morra pelo simples fato de ser mulher Um lugar onde todas as diferenças são respeitadas Pois apesar delas continuam sendo seres humanos Sendo pessoas que não merecem ter seus direitos e vidas tiradas Pelo simples fato de ser diferente A esperança é crer que no futuro não há desigualdade E as pessoas aprendam a se respeitar independente de qualquer coisa A esperança está além do que nós imaginamos Eu sempre me pergunto E agora, José? Por onde começamos? Parece que tudo está fora do lugar Mas estou aprendendo que durante a vida Sempre irá existir obstáculos a serem ultrapassados Como se fossem pedras em nossos caminhos Mas não podemos desistir Mesmo quando a festa acabar Ou quando a noite esfriar Precisamos nos apegar à esperança de um futuro melhor Onde, ao olhar para o passado Respiramos profundamente Pois o pior já se foi E um futuro de novos momentos inesquecíveis Está te esperando logo atrás daquela janela A esperança nasce de um sonho novo Só por este que tenho que buscar Traçando metas bem com a forma objetiva É assim que vou crescendo Cultivando e produzindo Para enfim a esperança ficar comigo A esperança nasce de um sonho novo A esperança nasce de um sonho meu Sonho este que tenho que buscar Traçando metas, tendo foco e objetivo Eu sempre vou crescendo Continuar e produzindo Para enfim a esperança ficar comigo Lindas apresentações Nós tivemos então A aluna Pietra A proposta da atividade era realizar movimentos Para levar a criar E olha o que a criatividade proporciona Um momento de pura magia De encantamento Com simplicidade e delicadeza A aluna Daniele Uma ilustração com o uso da tecnologia Um desenho com temas muito importantes Para a gente pensar também no meio ambiente E tudo o que está acontecendo Parabéns A aluna Ana Luíza Com animação Esperança Uma animação que descreve A esperança na humanidade Uma linda animação Cheia de criatividade Tratando de temas e assuntos Tão importantes a qualquer momento A qualquer tempo A aluna Kemely Com a releitura Janelança Que lindo Quanto talento Kemely Que delicadeza Que sensibilidade Realmente uma janela De esperança Encantando a todos Neste momento E o Rogério PCG Com a família Que linda apresentação Esse trabalho Ele coloca Que foi pensado Com o objetivo De construir a esperança De inspirar a esperança Nas pessoas Parabéns A todos Que participaram Muito emocionante Muito inspirador E enche mesmo Os nossos corações De esperança Parabéns A todos Vamos ao próximo bloco Maria Iracy Oi gente Eu vou substituir um pouquinho A Iracy Nesse sexto bloco E nós vamos ter aqui A participação Da escola Professor Cícero Osbert Com a mensagem Audiovisual Gratidão Nós teremos A participação Da aluna Isabela Rodrigues Neto Com a sua família A mãe Eliane O pai Eduardo E a irmã Fabiana Esse trabalho Foi orientado Pela professora De língua portuguesa Pela Patrícia Juntamente com a professora Cláudia Da eletiva Viajando pelo mundo Dos sonhos Também da Cícero Osbert Outra mensagem Que é o telejornal Da esperança A aluna Ana Clara Carmo Dalben Também orientada Pela professora Patrícia E pela professora Cláudia E no final O aluno Gabriel de Lima Da Cícero Osbert Com a apresentação Da música Em Teus Braços Na sequência Da Nelson Alves Tremura Nós vamos ter A declamação De um poema Intitulado Sentimentos Com os alunos João Vitor E Kathleen Da primeira série C A professora orientadora É a Maria Cecília E a professora De arte A Angélica Também vai nos Enviar aqui Uma mensagem Por meio De uma ilustração Descobertas Em Tempos De Isolamento Vamos lá? Vamos lá? De uma ilustração Em Tempos De uma ilustração Di eu Amém. Amém. Boa tarde a todos. Eu sou a apresentadora Letícia do Telejornal da Esperança. Fiquei agora com a repórter Ana Clara de Albrecht para ler um poema sobre a esperança. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Eu sou a repórter Ana Clara de Albrecht e agora vamos ler nosso poema sobre a esperança. É preciso ter esperança, mas ter esperança cuidar do esperançar. Por que tem gente que tem esperança do verbo esperar? E a esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer do outro bem. Paulo Freire. Com esse poema que vimos, faça-se a mensagem que devemos ter sempre esperança, mesmo que o momento seja mais difícil. E isso serve para as pessoas nesse momento de pandemia. Faço minha palavra para a apresentadora Letícia. Então, tenha boa tarde a todos. Obrigada, repórter Ana Clara de Albrecht. Encerro agora o Tenho Jornal da Esperança. Tenha boa tarde a todos com muita esperança. Encerro agora. Vou até o final, agora eu peço a s tela. Encerro agora. Amém. 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 Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão. Escola Nelson Alves Tremura. Professora Angélica Arte. Isso aí, gente. Então, vamos lá? Bom, nós tivemos da professora, da Escola Professor Cícero Usbert, essa mensagem de gratidão e de reconhecimento para esses profissionais que estão aí na linha de frente, né? Esses profissionais da saúde, que são os profissionais que estão aí na linha de frente ao combate, ao enfrentamento do coronavírus, né? Então, realmente, a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso reconhecimento para esses profissionais e vamos fazer a nossa parte, como diz a própria mensagem, né? Vamos fazer a nossa parte para que eles façam com mais tranquilidade o cuidado deles, a parte deles, né? Também, a aluna Ana Clara, que foi a nossa repórter, apresentada aí no telejornal pela Letícia, né? Nós tivemos aí um trabalho com o gênero, um gênero oral, o telejornal. Como que eles trabalharam esse gênero, fazendo a apresentação de uma mensagem do Paulo Freire, mas colocando aí a questão da apresentadora, né? Do telejornal, da Letícia e depois da repórter. Esse trabalho que ficou tão transparente aí no vídeo da escola. Parabéns. E, no final, aí o Gabriel, mostrando esse talento, né? O talento dos nossos jovens estudantes. Quantos talentos nós não temos nas nossas escolas, nas nossas salas de aulas. E que é preciso aflorar, trabalhar também com essas manifestações artísticas de apreciação, de produção. Isso é muito importante, isso também é trabalho da escola. Parabéns. Depois da escola tremura, o João Vítor e a Ketley, né? Mandando essa mensagem falando dos nossos sentimentos. Então, como eles também exploraram esse poema e se colocaram à frente aí da câmera, né? Do celular e se colocaram falando dos nossos sentimentos de uma forma tão pertinente. E, fechando o bloco, olha você aí, né, Angélica? A Angélica, nossa colega de arte, transmitindo a sua mensagem por meio do que ela sabe tão bem fazer, entre outras coisas, né, Angélica? Por meio aí da produção de um desenho, né? Da produção de um texto imajéstico, autoral. E ela vai mandando a sua mensagem. Parabéns. É isso. Vamos para o sexto bloco? Para o sétimo bloco? Eu vou continuar aqui com vocês, mais um pouquinho, para apresentar o sétimo bloco. Que começa com a Escola Geraldo Alves Machado. Nós vamos ter a apresentação, uma releitura. Meu Eu Famoso. Esse trabalho foi coordenado com a professora de arte, Cláudia Rosana Cunha. Nós temos a participação dos alunos Caroline, Camille, Camille Vitória, Clécia, Jussara, Pedro Augusto, Pamela Cristina, Pamela Raíssa, Mariana, Annalice, Bianca e Isadora. Também da Geraldo Alves Machado, perdão. Com a professora Ronise, de Educação Física, nós vamos ter a Annalice, o Pietro, a Natália, o Daniel, o João Pedro, a Heloísa, Fabrício e Murilo. Prática corporal, cuidando do corpo e da mente. Da Escola Tereza Valverde, a Mariane e a Ariane vão apresentar um teatro animado. Da Sara Arnold Barbosa, nós teremos a apresentação dos alunos Lara Fernanda e Felipe Neves, com a orientação da professora Juliana Silva e do professor Fábio, uma performance híbrida, reinvenção. E também do Sara Arnold Barbosa, a Beatriz e o Fabrício, orientados pelos professores Fábio, Sandra, Catalano e Sônia Seco, uma performance artística, noturno, a janela do apartamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era uma vez, três porquinhos chamados Cícero, Heitor e Prático. Um dia eles resolveram se deixar a casa de sua mãe. Prático disse que faria sua casa de tisólogos. Os irmãos viram e disseram que palha e madeira eram macios. Uma noite veio um lobo e bateu na casa de palha que queria entrar. Então o lobo estufou o peito e soprou forte. A casa voou pelos bairros. O porquinho correu para a casa do irmão. O lobo chegou e gritou. Mas ninguém abriu a porta. Estufou malamente o peito e soprou. E tudo voou. Os irmãos correram para a casa de Prático, construída desse lobo. Como era esperto, Prático deixou um caldeirão na areia. O lobo subiu pela chaminé e caiu dentro do caldeirão com água, perdendo e fugiu da casa. E assim, os três porquinhos viveram felizes na casa de tijólogos. A vida só é possível reinventada. Ando só pelas campinhas, passeio a mão dourada pelas águas, pelas folhas, águas, tudo bolhas, que tem de todas as piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida, a vida, a vida, a vida, só é possível reinventada. Vem a lua, vem retirar as lojemas dos meus braços, projeta-me por espaço da tua figura. Tudo mentira, mentira na lua, na noite escura. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrada. Despeito-me do balanço, que além do tempo me leva. Só na terra, filho, recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, só é possível reinventar. Na rua, passou um operário. Como vai firme? Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os outros. Carrega designios e segredos. Pra onde vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem bom propósito. Somente a contemplação de um mundo enorme e parado. Não sabe como é grande o mundo. Está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. Então, o meu coração também pode crescer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida é apenas. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês realmente, né, pessoal? Todos os alunos, todas as escolas, todos os professores, todos os envolvidos estão de parabéns. Que gostoso a gente poder usufruir desse momento, nessa manhã aqui de quarta-feira, né? Parabéns realmente a todos. Da Escola Geraldo Alves Machado, nós tivemos essa releitura através das obras de arte, por meio dos autorretratos, esses alunos que se colocaram como Frida Kahlo, como Tarsila, como Van Gogh, como isso aproxima a arte dos nossos alunos, né? Eu me lembrei que o ano passado eu fui assistir a apresentação da Tarsila no MASP, e fui lá, tirando as fotos também, e me vi novamente nesse momento. Muito obrigada por vocês recriarem esse momento tão rico da arte. Também da Geraldo Alves, a gente teve aí a participação dos alunos com a importância de se cuidar do corpo físico, né? É realmente, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente está todo mundo meio parado, então cuidar do corpo para também cuidar da mente. Essa mensagem que vocês passaram é muito pertinente, e também é muito importante. E os alunos mostraram que isso é possível fazer em casa, no quintal, pulando banquinho, pulando corda, enfim, essa adaptação que nós fazemos, enquanto não podemos, por exemplo, praticar uma academia, enfim, agora já pode, né? As alunas da Tereza Valverde, a Mariane e a Ariane, nos trazendo essa adaptação da história dos três porquinhos. Olha quanta habilidade elas demonstraram, recriaram o cenário, criaram as personagens, adaptaram o texto, fizeram a dramatização. Muito também pertinente, muito gostoso de ver esse teatro dramatizado que vocês trouxeram, meninas. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E do Sabe, nós tivemos duas apresentações. A primeira, com a Lara, o som aí do violino, do Felipe. E, gente, eu tenho que confessar uma coisa, eu não tinha percebido que era a Lara nas duas partes do poema Reinvenção, tanto na primeira parte quanto na segunda. Ela me enganou. A performance dela foi tão interessante, tão boa, que eu achei que fossem duas alunas. Mas não, é a nossa Lara que se desdobra em duas personagens na apresentação do poema Reinvenção, da Cecília Meirelles. E também do Sabe, o Noturno, a janela do apartamento. Como que a Beatriz se coloca à janela da casa dela e vai também permeado pelo Let It Be, do Fabrício, ela também coloca versos do nosso Drummond, do nosso poeta homenageado. Esse foi o nosso bloco. Vamos para o próximo? Sandra, com você. Legal, legal. Muito lindo, né, gente? Bom, nesse bloco agora, nós temos a escola Maria Nívia Costa Pinto Freitas, com a aluna Lohane, Lohane de Oliveira Marques. É o desenho e ilustração Esperança. Depois temos a escola Esmeralda Sanches da Rocha, com a gestora Fernanda Michele Branco Ferreira. É uma paródia. Estou sentindo falta de vocês, gente. É lindo, não percam. Esmeralda também Sanches da Rocha, com a aluna Adriele de Sabotelho. É a declamação do poema Tempos de Ausência. Após temos a Uzenir Coelho Zeytune, com os professores, alunos, mãe de alunos, coordenador Elice, Elisir Gina, Adna, Ângela Antônio, Emília, Júlia e a Sandra. Apresentação da música A Paz. Após a escola Professor Sebastião Almeida Oliveira, com o professor e aluno, né? O Gilson José de Oliveira, a Yara Neves Piano, Gisele Leal de Oliveira, Lucas Gabriel Domingos. É um poema autoral, onde o professor Gilson de Geografia, a professora Yara de Língua Portuguesa, a direção é da Gisele da Sala de Leitura e a edição é do Lucas, do nosso aluno Lucas. Temos também da Sebastião Almeida Oliveira, é um poema autoral também, da professora André Diniz Souza, de língua portuguesa, a narração do aluno Vitor, de Souza Miranda. A declamação do poema Desejos. Vamos lá assistir esse bloco? Vamos lá assistir esse bloco? E o dia lá assistir esse bloco? nada mais irá sobrar. E o dia lá assistir, nada mais irá sobrar. O11 Nebo Portuguesa, esse bloco? O11 Nebo Portuguesa, o5 Nebo Portuguesa, o5 Nebo Portuguesa, o4 Nebo Portuguesa, não! O11 Nebo Portuguesa, Sim, mas nós temos a saída Olá, liga a câmera notícias mais uma vez E olhe para frente, há sempre uma solução Não é igual ao presente, as coisas se vêem na má situação Sou o professor, desisto, não, não responde então ligo outra vez Uma hora ele vai me entender, o importante é meu aluno estar aqui Nem que seja pelo app ou TV, mas eu sei que logo tudo vai passar Estaremos todos juntos outra vez, com certeza lá dá como foi e será Uma equipe bem mais forte com vocês Estou sentindo falta, estou sentindo falta Estou sentindo falta, falta de vocês A ausência, por muito tempo achei que a ausência é falta E lastimava e ignorante a falta Hoje não há lastimava, não há falta na ausência A ausência é o estar em mim E sinto a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços Que rio, danço e invento Exclamações alegres Por que a ausência? Essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilha mais de uma lembrança Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar, como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E o mundo parou E a pandemia se espalhou Parou escola Parou transporte Parou tudo E o mundo parou E chegou um novo normal E uma nova esperança Nos mobilizou E o mundo não parou Mobilizou cientistas Para uma nova vacina Mobilizou comércios Com novas tecnologias Mobilizou professores Para uma nova educação Mobilizou alunos Para uma nova forma de aprender E o mundo não parou Meu nome é Vitor e eu sou um do sexto C da Escola Sebastião Amida de Oliveira Eu vim declamar o poema Desejos Desejos Acordar pela manhã Fazer um café Colocar-se de pé Acreditar no impossível Viver como se quer Espero que tu esperes Sol para te aquecer A lua para te envolver A vida acontecer Espero que acima de tudo Este poema aí seja leve Como o rio Que sempre segue Nós encerramos então Esse bloco Com As apresentações Da Lohane Que lindo Os desenhos A mensagem Em libras Também E parabéns Parabéns Depois tivemos A Fernanda Com a letra Dessa música E representando Nós professores Nesse momento Tão delicado Sou professor Desisto não É isso aí, Fernanda Lindo? Lindo A declamação Da Adriele Trazendo toda Também A delicadeza Do momento Trouxe A apresentação Da música Paz Trouxe a lembrança Que lembrança Boa, né? De todos lá na escola Que volte logo Esse tempo Bom Que muitas vezes A gente não Não percebia isso, né? Fazer a terra Inteira feliz Também o poema Autoral Do Gilson, né? Que legal Teve envolvimento Criatividade E encerramos também Com os desejos Nada menos que desejos Acordar pela manhã Acho que ficou faltando Esse daí De passar, tá? Esse vídeo aí, Felipe Vamos dar uma olhadinha Tá? Mas Acordar de manhã Fazer um café Acreditar No possível Que a vida aconteceu Que faz a vida acontecer E com esse orgulho Dessas apresentações Que novamente Nós queremos agradecer A todos vocês Agradecer A participação Antes eram nossos alunos Hoje nós temos Professores Profissionais Nós temos Nós temos que agradecer A Deus Nós temos que Novamente dizer Que essas apresentações Mesmo atrás Das máscaras Elas transmitem Um sorriso E esse sorriso Vem pelo olhar Então que todos nós Tenhamos esse olhar De alegria E de esperança Aí pra frente Tá? Vamos continuando aí Com vocês É gente Então tivemos As apresentações Agora Da parte 2 Da primeira Mostra virtual Da primeira Mostra cultural Virtual Da diretoria de ensino De cotocoranga E eu só quero falar Assim Eu estou extasiada Né? Porque são ótimas Lindas apresentações É o que a gente Tinha no coração Pra falar E pra trabalhar E pra fechar Nós também Aqui da diretoria De ensino Fizemos um vídeo Né? Uma tentativa De homenagear O nosso poeta Carlos Drummond De Andrade Nós também temos Um poema Que foi Baseado Em versos Do Drummond E declamado Aqui por todas nós Pra passar pra vocês Vamos ouvir? Poema A quatro vozes Sim, meu caro poeta Não nos afastemos Nesses tempos De incertezas E reinvenções Vamos de mãos dadas Virtualmente dadas O humano ser Espera Espera por um mundo Menos caduco Um mundo nem torto Nem direito Nem direito Espera por um vasto Mas não devastado O mundo Estamos todos Enlaçados À vida Não nos afastemos Caminhemos Retirando as pedras Do caminho Virtualmente Enredados Pelos fios Da esperança Esperança Que Liberta De sua caixa Mantém-se viva E hesitante ainda Reside No humano coração Então é isso Pessoal Acredito que todos Nós aqui Eu já vou fazendo As minhas considerações Finais Acredito Que todos Nós aqui Vemos Bons Bons Momento Juntos Vamos Passar por tudo Isso De revisores Do pessoal do Núcleo Pedagógico Da diretora do Núcleo Dos meus Colegas A edição Aqui do nosso Vídeo A edição Aqui da Nossa Plataforma Quero agradecer todo mundo, e parabenizar novamente todas as escolas pela excelência dos trabalhos, por esse momento tão gostoso que a gente pôde compartilhar aqui com vocês, tá? E quem sabe a gente pode fazer novamente, mas sem esse contexto da pandemia, né? Em um contexto mais feliz, mais tranquilo. Quero só falar, novamente, não se esqueçam de assinar a lista de presença, e quero, assim, também pedir desculpas porque nós fizemos aqui as nossas apresentações baseadas naquele formulário que a escola nos enviou. Então, se ficou faltando alguma informação, algum nome de algum aluno, de algum professor, por favor, desperdoem, mas eram as informações que nós tínhamos. Mas, apesar disso, nós reconhecemos o trabalho de cada um de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Faço a palavra. Eu gostaria também de parabenizar a todos, todas as apresentações, a gente se emocionou muito nessa manhã, né? Por diversas vezes, e tudo muito lindo, parabéns a todos, um bom trabalho, continuem se dedicando com esse compromisso, que, com certeza, juntos, né? Somos mais fortes e iremos passar por tudo isso. Obrigada a todos. Faço a palavra. Agradecer, em nome da Iria, também teve problema de conexão, ela está acompanhando com a gente, mas ela não está conseguindo imagem, então, agradecer a todos pela participação, a todas as escolas, e acredito que nós estamos muito orgulhosos de nós, né? De todos nós. Obrigada ao pessoal da diretoria, diretora de núcleo, pessoal, os companheiros que ajudaram, o João, o Jorge, que está aí por trás, o Felipe, muito obrigada a todos, Carlos, enfim, todos, 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 sem exceção. Muito obrigada. Olá! É um orgulho fazer parte dessa equipe tão dedicada. Agradeço pelo trabalho realizado, por todos os envolvidos, é maravilhoso ver tantos talentos revelados, não é? Parabéns pelo esforço, empenho de todos, que nos proporcionou esse espetáculo, gente, foi um espetáculo maravilhoso de ver e ouvir. Valeu muito, obrigada, e que a fé e a esperança permaneçam entre nós. Até a próxima. Tchau!